O contorno da pele quente tem que ser assim. Sou Catarina Poladian, maquiadora profissional e professora de automaquiagem especialista em pele madura. Estou revelando os segredos da automaquiagem para você que quer estar linda todos os dias, independente da sua idade. Porque a solução para você está aqui. Bom, meu bem, você fica pensando assim, mas o contorno quente, como é que eu vou saber? Qual é o contorno que eu tenho que usar? Mas por que ele tem que ser quente? Porque você sabe que você vai lá, escolhe a sua base de acordo com o tom da sua pele. Se você tem uma pele quente, você vai aplicar uma base com um tom quente, subtom quente. Mas e o contorno, Catarina? Por que o contorno tem que ser quente? Qual a diferença? Eu não posso usar um contorno frio aqui na minha pele? O que vai acontecer? O que tem se eu usar um contorno frio? Um contorno frio numa pele quente, se você passar aqui nessa região onde eu fiz esse contorno, por exemplo. Se você usar o frio, a hora que você olhar, você vai ter duas impressões. Ou que parece uma sujeira, parece que está sujo, teu rosto está sujo. Ou você tem a sensação de um melasma. É muito, mas é muito arriscado você usar um contorno errado, um contorno frio numa pele quente. Se você fizer isso, vai parecer que você tem uma mancha de melasma. Ou que você sujou teu rosto com alguma coisa, o teu rosto está sujo, está escuro. É, minha amiga, é isso que acontece. Então, é muito importante que você tenha esse cuidado na hora de escolher o seu contorno. Quando você olha na paleta, eles parecem todos iguais, mas na verdade não é bem assim. Então, quando for escolher o seu contorno, se você é de pele quente, você vai comprar um contorno de pele quente sim, que tem um fundo quente. Tá bom, meu bem? Gostou? Então, vai lá. Dá um like aqui na minha página, se você está no YouTube. Se inscreve. Ativa o sininho. Ou então, no Instagram, no Face. Vai lá. Me segue. Curte as minhas postagens. Compartilha com as suas amigas. É muito importante pra mim. Porque tudo que você precisa saber pra pele madura, a solução, está aqui. Nos meus canais. Um beijo de batom. 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 Obrigado.